Olá, assinante do Band News, o tema desta semana na coluna Jiro Business, os meios de pagamento eletrônico. E para falar deste tema, assim como tecnologia e mercado financeiro, está conosco a Adriana Barbosa, diretora-geral e fundadora da PayLev no Brasil. Adriana, a gente teve a oportunidade de debater durante toda a semana sobre novas tecnologias, sobre a adesão dos consumidores, assim também como as empresas, tivemos a oportunidade de falar sobre o crescimento do setor de meios de pagamentos eletrônicos e agora eu queria falar com você sobre a legislação, como encontra-se a regulamentação desse setor, um setor que vem crescendo muito e por ser um setor atrelado ao mercado financeiro, tem uma grande relevância. Vamos assistir uma reportagem que fala a respeito para a gente debater sobre este tema. Até 2013 não existia no Brasil uma regulamentação específica para pagamentos via celular ou internet que abrangece todos os envolvidos nessa cadeia, como as administradoras de cartão de crédito, empresas de pagamento móvel ou de pagamentos eletrônicos e as empresas que credenciam lojistas, entre elas operadoras das máquinas de cartões eletrônicos. A regulamentação se deu com a publicação de uma medida provisória. Posteriormente, o Banco Central publicou duas circulares, ampliando o prazo para que as empresas possam se adequar e também revisou valores e volumes de transações que requerem autorização prévia do Banco Central. Adriana, entendendo um pouco mais sobre a regulamentação do setor, a gente pode afirmar que após a medida 165, a medida provisória, somada às intervenções do Banco Central, este é um setor hoje muito mais regulamentado, defendendo não só a sua cadeia produtiva, mas também as empresas que o contratam e os consumidores que o utilizam? Aquela da exclusividade em 2010 do processamento de transações entre bandeiras e credenciadoras abriu bastante o mercado brasileiro para a concorrência, ou seja, permitiu que não só médias e grandes empresas tivessem acesso à aceitação de cartão, mas também microempreendedores e profissionais liberais. Além disso, que fosse mais competitivo as taxas de todas as empresas, de todo o mercado. Nesse cenário, o surgimento de nova tecnologia, que é pagamento móvel, fez com que, desde o início, o Banco Central já se posicionasse para entender quais são as políticas que regulamentam o setor para cada um dos elos na cadeia. Então, sim, é um mercado regulamentado, mas isso é bastante importante para garantir a solidez dessas novas tecnologias. Adriana, dentro desse contexto, de que forma hoje as empresas que contratam os sistemas de pagamento eletrônico, elas percebem essas empresas como empresas de tecnologia embarcada, de valor agregado ou simplesmente como uma comode e o que vale no final é a negociação por uma taxa? O grande ponto de pagamento móvel é que hoje você deixou de ter só um hardware para ter um software. A possibilidade que traz um sistema de pagamento embarcar dentro desse software, não só aceitação de cartão, mas outras ferramentas de gestão ou até mesmo de fidelização de cliente, faz com que a decisão não seja somente baseada em taxa. A possibilidade de você conseguir agregar dentro da plataforma diferentes serviços que não só pagamento, faz com que o microempreendedor e o profissional liberal tome uma decisão não só baseada, por exemplo, na taxa, mas também o que ele vai ter dentro dessa plataforma. Adriana, fico muito feliz de poder levar o assinante do Band News aos microempresários, aos profissionais liberais, essas informações onde o meio de pagamento eletrônico não é só mais um meio, e sim uma empresa com muita tecnologia embarcada, que oferece não só hardware, mas software, como você bem colocou, e uma série de serviços que ajudam nos respectivos negócios. Adriana Barbosa, diretora-geral da Peleven e também fundadora da Peleven Brasil, foi um prazer recebê-la aqui no Giro Business. Obrigada, obrigada pela participação, é muito bom poder falar um pouquinho mais desse setor que tanto cresce. Obrigado a você, Adriana, e obrigado a você, assinante do Band News, que acompanha as colunas Giro Business. Colunas que em breve voltarão com muito mais.